Olá, seja bem-vindo ao Clube de Cinema de Duas Portas e depois de mais de um ano que eu comecei a sessão maratonando e não bem prosseguimento por vários motivos que se você acompanhar o canal você sabe do que eu tô falando retornei agora pra falar da primeira série que eu falei aqui que foi Stranger Things ano passado agora sobre a segunda temporada que acabou de chegar no Netflix a impressão que eu tive foi consegue manter quase o mesmo nível da primeira temporada ela só cai por alguns pequenos probleminhas de roteiro mas tecnicamente, em termos de atuação em termos de desenvolvimento de personagens a série tá incrivelmente superior à primeira temporada só alguns probleminhas de roteiro que eu quero comentar com vocês pra falar logo das coisas boas esse pouco mais de um ano desde a primeira temporada já nos mostrou como os próprios atores evoluíram muito não só as crianças, mas os próprios adultos mesmo tipo, eu lembro que na primeira temporada eu falei que a Winona Riley, ela tinha uns momentos de overacting ela atuava chamando muita atenção, falando muito alto muita expressão, além do que precisava aqui ela já parece que ela entendeu realmente quais pontos, em quais momentos isso se adequa em quais pontos, em quais momentos isso não faz sentido e esses que não faz sentido, ela exclui e ela incorpora uma personagem um pouco mais calma um pouco mais racional e a personagem, não só ela mas é uma coisa que é bem bacana de continuações e aqui o nome não é Stranger Things, segunda temporada é Stranger Things 2 é uma continuação da primeira como se fosse a continuação de um filme é entender que os personagens precisam ser mais desenvolvidos do que foram na primeira temporada e que nós precisamos conhecer novos elementos deles da história deles, da personalidade deles e a série entende isso como um todo na personagem da Joyce, na personagem em todos os personagens eles são muito bem elaborados muito bem aprofundados eles são levados a um novo nível que é o que toda boa sequência deve fazer e Stranger Things, que é uma excelente série entende isso muito bem tecnicamente, a trilha sonora agora você vê que pelo investimento na série ter sido cinco vezes maior do que a da primeira temporada você nota a diferença na escolha de trilha sonora você tem músicas mais conhecidas em The Police, por exemplo com Every Birth You Take que toca num momento muito bonito e é outro elemento muito bacana essa temporada, ela é muito emocional ela confia muito na relação que ela criou e que ela não está criando entre público e personagens e todas as cenas que precisam ser emocionantes ela consegue fazer com que essa emoção seja multiplicada por 10 por todo o relacionamento que a gente tem com esses personagens muita gente falou pra mim que na primeira temporada a série não era boa porque ela era só referência mas não, essas pessoas parecem que não viram a série porque acima de referência a série tem uma coisa muito original que são os personagens e eu acho assim personagem é a alma de qualquer série qualquer filme, qualquer livro qualquer mídia que trata de personagens se temos personagens nós precisamos nos envolver com eles nós precisamos confiar neles e torcer acima de tudo por eles Stranger Things acerta em cheio dá uma aula de como nos fazer torcer para os personagens há reencontros nessa temporada que realmente são momentos que já se tornaram marcantes tão marcantes quanto momentos da primeira temporada que eu já considero um clássico Stranger Things já é um clássico na tua que eu já tenho ali um quadro do Stranger Things tem outra aqui que eu tenho mas que não dá pra mostrar é uma série que pra mim já me tocou muito eu já amo de paixão e essa segunda temporada só fez aumentar ainda mais meu amor pela série em termos de efeitos visuais há alguns momentos que é bem perceptível o efeito mas a série foi tão bem desenvolvida o roteiro foi tão bem amarradinho em cima disso é difícil você se incomodar com o efeito visual ruim em pouquíssimos momentos na maior parte do tempo os efeitos visuais são de primeira já dão de 10 a 0 os efeitos da primeira temporada são efeitos realmente cinematográficos e a gente geralmente repete bastante a série de TV tem efeitos visuais bem inferiores a de cinema até por conta do nível de produção que é semanal geralmente são 20 episódios por essa série ter 9 episódios e serem liberados todos de uma vez então você vê assim que eles tiveram tempo de trabalhar esses efeitos visuais e aqui estão espetaculares todas as cenas envolvendo o portal do mundo invertido não é spoiler tem esse portal na primeira temporada aqui nós vemos mais elementos desse portal novas criaturas todos esses visuais são incrivelmente bem resolvidos com os efeitos visuais e aqui esses efeitos se justificam até porque tem momentos em que há efeitos práticos e esses efeitos práticos se mostram que realmente se ali fosse um efeito visual não ficaria tão imersivo e aí os diretores eles escolhem colocar efeitos práticos pra aumentar essa imersão aliás tem uma diretora mulher nessa temporada no sétimo episódio se não me engano mas vamos lá para os problemas que eu encontrei na série ainda falando do sétimo episódio eu acho que esse sétimo episódio por contar um único arco narrativo esse episódio inteiro acabou prejudicando um pouco a série deixa um pouco mais volumosa essa temporada tem nove episódios me pareceu que se tivesse oito seria bem melhor seria mais enxutinha por conta única e exclusivamente desse... sai mosca é uma demo mosca que tem aqui me pareceu que esse episódio ser somente este arco enquanto todos os outros episódios a gente estava dividindo os arcos dos personagens direitinho esse episódio parece ele não é mas ele dá uma impressão de ser um enchimento de linguiça parece um pouco isso além de que eu também senti que as coisas demoraram pra acontecer há claro essa estrutura de cinema durante toda a temporada de um filme né de primeiro, segundo e terceiro ato o segundo ato me pareceu o que simbolizaria o segundo ato pareceu demorar muito pra chegar nesse ponto a gente demora muito pra começar a ver as coisas estranhas realmente acontecendo e realmente tendo influência na vida dos personagens enquanto na primeira temporada isso já tem no primeiro episódio aqui a gente tem elementos algumas coisinhas que vão aparecendo mas em vários pontos eu olhava e pensava poxa o desenvolvimento de personagens aqui tá incrível mas eu só tô vendo desenvolvimento de personagem cadê a ação cadê o mistério cadê as coisas estranhas que dão título à série eu senti que demorou um pouco pra acontecer e outra coisa que eu também ajudo a série é que ela me prometeu assim indiretamente vários momentos que teria uma grande cena de pacadaria uma grande cena de porrada e eu fiquei esperando essa cena de ação que acaba não acontecendo há vários elementos como um personagem que se prepara com arma outro personagem joga a arma na mão do outro forma um círculo assim pra lutar tem essa cena no trailer e eu senti que aquela cena deveria ter sentido uma pancadaria e não teve se tivesse uma cena de ação bem orquestrada bem filmada e os Duffer Brothers são capazes disso eles se mostraram aqui excelentes criadores de universo diretores contadores de história se tivesse essa cena eu acho que a série subiria muito ficaria com um nível de ação extraordinário mesmo que fosse só uma cena uma cena grande de ação eu senti falta disso nessa temporada eu sei que não é o grande foco da série mas há elementos que fomentaram essa vontade em mim e não teve e eu acabei me decepcionando um pouquinho por conta disso mas fora isso como eu falei a série prolonga o sentimento bacana da primeira os personagens são melhores desenvolvidos a história é interessante o mistério é bem construído nós conhecemos mais os personagens ela é mais sombria ela é mais densa ela é mais repleta de informações os novos personagens todos acrescentam personagens que acabam morrendo não vou falar quem são mas quando morrem são cenas pesadas são cenas emocionalmente fortes e a série não para de ficar boa ela continua boa uma segunda temporada mantém o nível da primeira realmente é difícil mas vamos aqui pra nota nota 5 de 5 é óbvio eu não consigo tirar pontos da série mesmo com esses problemas os pontos positivos são incrivelmente bons eu não consigo tirar nota por conta disso então é isso o que é que você achou de Stranger Things aqui me conta aqui nos comentários o que é que você achou da minha opinião se você discorda ou concorda no que eu falei comenta aqui embaixo vamos discutir sobre a série o Facebook, Twitter e Instagram do Clube de Cinema aparecendo aqui embaixo se inscreve aqui no canal é muito importante que você faça isso e se você tiver gostado deixa o teu like aqui embaixo isso me ajuda se você tiver gostado isso também te ajuda porque você vai receber em primeira mão os vídeos aqui do canal é isso um forte abraço e vida longa ao cinema e aí e aí e aí e aí